Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage E é isso aí pessoal, os meus pais não querem mais o toca-discos E aí, o que eu vou fazer? Bora colocar a venda Música Calma galera, não é que eles não querem o aparelho porque o aparelho não presta Que o aparelho é ruim não, todos sabem que esse toca-discos aqui é muito top Porém pessoal, já tem quase um ano que o aparelho está aqui E eles praticamente não usam esse aparelho gente Esse aparelho aqui eu ia vender há um ano atrás Acabei trazendo aqui, porém eles não utilizam apenas o som aqui Mas no rádio Então como vocês podem ver, é um videozinho rápido de demonstração Esse aparelho aqui foi feito em manutenção no ano passado O aparelho está muito conservado, com agulha original Com a condição legal, não agulha zero Mas com a condição boa de uso Está aqui com a borracha, tudo certinho Como eu falei para vocês, correia nova Olha a correia ali, aparelhinho top de linha Esse daqui ele é o pré-amplificado, como todos já conhecem E mostrando aqui para vocês o seletor de voltagem Ele é bivolt, tá? Então está aqui o aparelho A gente só vai demonstrar que todo mundo já conhece esse aparelho Esse aqui é um 850 A tampa está inteira, gente Tem algumas marquinhas de uso Mas vocês estão vendo que não é nada grave, né? Não tem nada quebrado, nada trincado Está muito bem conservado o mesmo aparelho Beleza, gente? Então bora fazer aquele testezinho básico aqui Para a gente ver o funcionamento do toca-discos Como todos sabem, não posso deixar tocando muito Por conta dos direitos autorais Já está aqui o S50 Ligado na auxiliar Então vamos lá Aqui é o botão Start Como vocês estão vendo, o automático dele está funcionando legal É um LP do Hooliglesias, tá, gente? Esse LP estava guardado Então eu acho que nem está tão legal assim para tocar Eu acho que é no MD que está Não é no... isso Então vocês estão vendo aí Deixa eu avançar um pouquinho a música Soltar o lifting aqui Está com som show de bola, galera, o aparelho E eu só não deixo tocar mais por conta dos direitos, tá? Então quem já comprou toca-discos comigo Sabe que os aparelhos estão sempre em boas condições Vocês estão vendo aí, ó Voltando certinho, automático Tá? Então só para mostrar aí para vocês E também, galera O aparelho funciona perfeitamente a função de 45, tá? A velocidade de 45 Então quem tem indício 45 aí Ou seja, o aparelho tem excelentes condições, tá? Como vocês podem ver aí Deixa eu dar o cut aqui Como vocês estão vendo Vai abaixar a agulha e desligar Ok? O funcionamento aí perfeito do aparelho Antes que alguém me pergunte também Ele está funcionando também essa função certinho Do tamanho do disco, né? 30 ou 17 Então vocês estão vendo aí Faz de conta que é um disco de 17 Que eu não tenho aqui E ele vai certinho lá no lugar E toca Perfeitamente aí Aqui a gente dá o cut E ele volta à posição normal Galera, esse aparelho aqui Como eu falei para vocês Era de uso dos meus pais Eles não estavam usando É um aparelho que eu fiz manutenção em 2022 E, gente, simplesmente por isso O aparelho está muito inteiro Esse aparelho aqui Ele está praticamente igual Ao PX-E850 Que eu tinha na minha sala Até pouco tempo atrás, né? Até dezembro de 2021 Que eu tinha aquele aparelho na minha sala Esse aqui está no estado de conservação Igualzinho, galera Vocês estão vendo aí, ó Bem igualzinho mesmo Bem conservadinho Né? Como vocês estão vendo aqui O lado interno da tampa também Que eu não mostrei Eu vou mostrar para vocês Atrás do aparelho e embaixo Como vocês podem ver Aí embaixo do aparelho Está bem conservado também Bem inteirinho Legalzinho E as velocidades estão bem apuradas, tá, galera? Bem calibradas A gente vai ver agora A traseira do aparelho Esse é um PX-E850LH, tá? Então vocês estão vendo aí A traseira dele está super inteira Dá para ver direitinho Que a tampa não tem detalhe, tá? A não ser algumas marquinhas de uso E o anúncio está aí na descrição, tá, gente? O link do anúncio está na descrição Aparelho aí à venda no Mercado Livre E é isso aí, pessoal O videozinho curtinho Só mesmo para demonstrar o aparelho É um aparelho bem conhecido aqui do canal, né? Eu já mostrei vários Então não precisa ficar enrolando tanto Senão vocês vão enjoar Mas toca discos à venda Link do anúncio na descrição Deixem o like Se inscrevam se ainda não são inscritos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo